De Ferreira Goulart, 2 e 2, 4 Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena Embora o pão seja caro e a liberdade pequena Como teus olhos são claros e a tua pele morena Como é azul o oceano e a lagoa serena Como um tempo de alegria por trás do terror me acena E a noite carrega o dia no seu colo de açucena Sei que 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena Mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena